A pesquisa encomendada pelo governo do estado e coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que mede o avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul, acabou de passar pela sua terceira fase. Nessa última rodada, 4.500 pessoas foram testadas em nove cidades gaúchas. As residências são selecionadas por sorteio e os testes rápidos são aplicados por voluntários das universidades parceiras do estudo. Eu sou voluntária da pesquisa populacional do coronavírus, a gente está fazendo testes rápidos na população e eu queria saber se a senhora tem interesse em participar. Essa escolha das residências é aleatória para que a gente consiga ter uma amostragem que seja representativa da população. O teste é um teste rápido, ele demora cerca de 15 minutos para sair o resultado. Com um furinho no dedo a gente pega uma gotinha de sangue e a gente consegue saber se a pessoa tem anticorpos ou não para o coronavírus. O seu Luiz, que é de grupo de risco, testou negativo e ficou aliviado por ver que os cuidados que vem tomando estão funcionando. Mas ele não pretende relaxar. Continuar com os mesmos cuidados, de lavar as mãos, não sair, não ter aglomerações, toda aquela... A gente está a fio e a pavio, tentando fazer o certo. Muito bom porque isso aí vai nos dar uma amostragem da população, que possuem anticorpos ou não possuem. Enquanto o resultado é processado, os participantes respondem a um questionário sobre informações sociodemográficas e da rotina familiar. No caso de o teste ser positivo, o município é notificado e o participante é encaminhado para acompanhamento e suporte da Secretaria de Saúde Municipal. Eu achei super importante, acho que vai nos dar um controle muito bom e uma ideia do quanto essa doença pode estar afetando toda a população. O teste não tem nenhum custo para o participante e é realizado preferencialmente do lado de fora da residência. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com os órgãos de segurança para checar as informações da equipe que está abordando a casa. O nome de todos os voluntários, ele está com a Brigada Militar, então os moradores podem ligar para o 190 ou para o 156 e para ter essa confirmação e um pouco mais de segurança, né, de que nós realmente somos os voluntários da pesquisa. As outras fases do estudo mostram que para cada diagnóstico confirmado da Covid-19 no Estado, estima-se que existam cerca de outros 12 não notificados. A base de dados formada pela pesquisa auxilia na tomada de decisões do governo do Estado para o enfrentamento ao coronavírus. Por isso que é muito importante que as pessoas abram as portas, que elas venham fazer os testes, que elas aceitem participar, para que realmente auxilie o Estado a tomar essas atitudes, né.